Um caminhãozinho aqui, mais tarde nós parte pra Mossoró Rio Grande do Norte Vamos dando uma alinhada no bicho aqui, ó Partiu, raquei, cara! Vamos por aqui ver como é que tá aqui desse lado Atenção, atenção, senhores, passagem Primeiro da nave Capalocca destina o Mossoró Voo 17190-2023 Aperte os seus cintos porque a colagem foi autorizada pela base Torre de Comando a partir das 19h58min Partiu, ui! Cuide! Vixe, é no cronto, ui! Arramaria! 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 O que você acha que a vida do banhadeiro é fácil, é muganinha? É não, né? É não, né? Bom dia, né? Bom dia. Partiu? Partiu. Mostrou na proa. E o Paulo Feitoza já viu que não vai, né? Vai não, diz ele que não vai não. Se alguém me desculpa, né? Me desculpa. É.